Olá, amados, meu nome é Janaína Pascoal e eu sou candidata ao Senado Federal por São Paulo. O meu número é o 287. Atualmente, eu sou deputada estadual aqui em São Paulo. Eu fui eleita em 2018 com mais de 2 milhões de votos. Tive uma experiência incrível na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é a maior assembleia da América Latina. Muitas pessoas diminuem o cargo de deputada estadual, mas é uma experiência que capacita o indivíduo a ocupar qualquer outro cargo no país inteiro. Na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, eu compus a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Saúde, a Comissão de Relações Internacionais. Os trabalhos nessas comissões me trouxeram uma experiência que será riquíssima para desempenhar as minhas atividades no Senado. Além dessas comissões, e obviamente o trabalho em plenário, porque eu sou uma deputada assídua, qualquer um que ligue a TV Alespe pode confirmar, ao lado desse trabalho todo, eu fiz parte de algumas CPIs, Comissões Parlamentares de Inquérito. Compus a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI das Fake News, defendendo a liberdade de expressão e de manifestação, porque essa própria terminologia fake news foi criada quando a direita chegou ao poder. E eu compus também a Comissão das Quarteirizações, que investigou fraudes e desvios no sistema de saúde, em especial nas assim chamadas OSs, organizações sociais. Testemunhas que foram ouvidas nessa CPI foram posteriormente condenadas na justiça e inclusive foram presas, por longo período, aliás. Eu apresentei uma série de projetos e emendas para melhorar projetos dos meus colegas e projetos do governo. Dentro de muitos projetos que apresentei na Assembleia, propus e consegui aprovar a Lei nº 17.137, de 2019, garantindo à mulher o direito de escolher como vai ter seu filho, se por cesariana ou por parto normal. A mulher da periferia sabe que quem tem convênio ou quem pode pagar no particular, escolhe fazer cesariana e sua vontade é respeitada, como, aliás, o Conselho Federal de Medicina manda. Mas ela que depende do SUS, em regra, não tem voz. Além de não conseguir fazer a cesariana, não tem a garantia da analgesia, ou seja, da anestesia no parto normal. A lei que eu criei no Estado de São Paulo dá voz para a mulher que depende do SUS. Ela pode chegar no hospital e exigir ser ouvida, exigir debater com o seu médico, entender cada procedimento e escolher, sim, fazer a cesariana. Obviamente, desde que o bebê esteja maduro para nascer. Se ela optar pelo parto normal, ela tem direito à analgesia. Não tem cabimento que em 2022, século XXI, mulheres continuem sendo torturadas. Consegui aprovar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo um projeto importantíssimo para garantir às famílias o direito a fazer a laqueadura e a vasectomia no sistema público de saúde, com menos burocracia do que acontece hoje. Consegui aprovar na Assembleia um projeto de lei importantíssimo para acelerar o processo de adoção. Hoje, nós temos muitas famílias na fila, já habilitadas para receberem o seu filho. Mas elas não conseguem, porque essas crianças estão escondidas em abrigos. Crianças que não estão visíveis no Cadastro Nacional de Adoção. Crianças que envelhecem nos abrigos e, quando vão para o sistema, já estão fora da idade, vamos dizer assim, em que comumente as adoções acontecem. Eu apresentei projetos para garantir que a criança, que faz seis anos, durante o ano letivo inteiro, possa ir diretamente para o primeiro ano do ensino fundamental, porque hoje a criança faz o maternalzinho, o jardinzinho, o infantil, e é obrigada a reprovar, porque faz aniversário depois do dia 31 de março. Eu apresentei projetos para garantir que as meninas aprendam defesa pessoal nas aulas de educação física nas escolas, porque quando se fala em mulher é sempre mulher vítima, nunca mulher protagonista. Eu quero ensinar as meninas a se defenderem desde pequenininhas para não precisarem ser tuteladas. Eu apresentei uma série de projetos para reduzir custos no sistema público, no poder público, inclusive para extinguir setores inteiros dentro da própria Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, um projeto importantíssimo para garantir que crianças que se tratam na rede pública tenham direito a passar por pediatras, porque hoje no sistema público de saúde, as crianças passam por médicos generalistas. Por maior que seja o respeito que eu tenha a esses médicos, o olhar do pediatra é diferenciado. Uma série de outros projetos, que aos pouquinhos eu vou trazendo para os senhores, seja em vídeos de campanha, seja em lives. Quando eu chegar no Senado, eu quero nacionalizar todos estes projetos. Muitos deles, aliás, eu já tomei o cuidado de encaminhar para deputados federais, senadores, deputados estaduais das outras Assembleias Legislativas, vereadores das muitas câmaras das cidades de São Paulo e de outras cidades. Eu acredito verdadeiramente que o trabalho, que as boas ideias precisam ser compartilhadas. Eu exercito isso na minha vida. Mas eu quero ter a chance de levar estes projetos, que muitas vezes têm seu trâmite dificultado por alegarem que não são de competência estadual, eu quero ter a chance de levar estes projetos para o âmbito federal, para o Senado Federal, para que todo o Brasil possa usufruir desses direitos que vêm sendo cerceados. Para isso, eu conto com o seu voto. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo me possibilitou conhecer ainda mais o nosso Estado. Eu sou nascida e crescida em São Paulo. Sou uma filha da Zona Leste. Eu até brinco, né? Não se mexe com quem nasce na Zona Leste. Sou filha da Zona Leste de São Paulo. Nasci e cresci aqui. Na condição de advogada, viajei o Estado inteiro fazendo audiências antes de pensar em me candidatar a deputada. Mas na condição de deputada, pude conhecer ainda mais profundamente o nosso Estado. Esta passagem pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, eu vejo como um diferencial, como fundamental para lutar pelo nosso Estado no Senado Federal. Trabalhar por São Paulo e pelo Brasil de maneira independente. Porque o Senado não é lugar de pau mandado. Eu conto com o seu voto. O número é 287. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL